Quando eu vim pra cá, pro programa, eu vim muito disposta a ser o mesmo e tranquila. Quanto a isso, mas eu sabia que tinha uma preocupação, que era a minha tendência a ser agressiva. Só que a tendência a ser agressiva são nas minhas palavras, são nas minhas expressões, às vezes no tom de voz. Nunca fui num lugar de agressão. E isso é uma atitude que me preocupou e que eu pedi desculpas ontem no ouvido pra Natália. Depois do ouvido também pedi desculpa pra ela de novo. E gostaria de pedir desculpa aqui pra vocês, publicamente, mais uma vez. Porque é algo que eu tenho começado a observar em mim e que lá fora eu já tava começando a cuidar. Aqui dentro é um pouco mais difícil. Mas que eu vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar. E eu acho que era importante falar isso. Então, eu vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar. E aí